Mesmo antes do início do inverno, as temperaturas dos últimos dias têm sido baixas. Nesse frio é preciso estar agasalhado. Casacos e toucas são fundamentais. Tudo isso para estar bem aquecido. Mas e quem não tem um casaco quentinho? Desde 2010 que existe essa campanha, essa movimentação da Univates, buscando donativos para doar para instituições carentes, para as pessoas que nesse momento de frio precisam tanto de agasalhos e também de alimentos. Nesse ano, a campanha vai ser em dois momentos. Um para arrecadação de agasalhos e roupas de cama para entidades carentes, de 18 a 29 de junho. E outro para arrecadar leite, café e achocolatado de 2 a 13 do mês que vem. Na segunda semana de campanha, a gente vai arrecadar, então, nós estamos chamando de um momento quentinho, né? Leite, achocolatado, café, para proporcionar também para essas entidades que necessitam desse momento de café quentinho que a gente está chamando. Então, neste ano, a Univates está com uma parceria com a Defesa Civil aqui de Lajeado e com a Defesa Civil de Venâncio Aires, né? Que farão a arrecadação desses donativos aqui na Univates e farão a distribuição para entidades que realmente necessitam. O objetivo dessa parceria é porque realmente essas duas entidades e que conhecem quais são as entidades, quais são os públicos que neste momento mais estão precisando de donativos. Então, eles vêm, recolhem e levam isso e fazem essa distribuição tanto aqui em Lajeado como na cidade de Venâncio e também em outras cidades ali do Vale do Rio Parto. São diversos pontos de coleta, espalhados pelo campus de Lajeado e também fora dele. A novidade é que a gente tem a extensão também para os nossos polos EAD nas cidades que a gente tem polo EAD, também aqui no Tecnovates, na nossa Sajur aqui em Lajeado e, então, internamente, no atendimento ao aluno, nos prédios 7, 11 e 16.